Em primeiro lugar, queria pedir muitas desculpas a vocês por todas as vezes que eu precisei sair para atender um telefone. Eu, na verdade, pus o meu celular na porta da minha casa hoje para não esquecer e pensei, não, não vou levar o celular, eu vou voltar, eu durante a sessão não posso atender o celular e fiquei nessa conversa comigo e deixei, terminei deixando o celular em casa. E eu só atendi realmente, tive que sair para atender esses celulares, porque eram duas questões emergenciais lá da Comissão da Verdade e nós precisamos ter alguma flexibilidade também diante desses acontecimentos. Inicialmente eu disse, não vou atender, não vou atender, mas é fulano, ele insiste e insiste e foi realmente um probleminha criado a partir do depoimento da audiência que nós fizemos ontem e houve um mal entendido, porque nós dissemos que íamos no prédio onde funcionou o DOICOD, enfim, era uma coisa que envolvia militares. Enfim, para não ter uma repercussão indevida, eu tive que atender e agora mais uma outra questão também envolvendo um problema, a superação de um problema que é crucial para nós da Comissão da Verdade. Então, por isso eu peço muitas desculpas a vocês por ter tido que me ausentar em alguns momentos e não ter demonstrado com a minha presença constante o quanto esse tipo de sessão é importante para nós. Depois dizer que cada vez que nós assistimos, que eu assisto a uma sessão como essa, eu vejo, eu confirmo que essa realmente é das atividades mais importantes que a Comissão da Verdade pode realizar. Essa e uma que se articula com essa, que é ouvir também os autores de graves violações. Mas essa é mais importante ainda, ouvir as vítimas. E eu acho que isso é assim, acontece assim, porque quando nós ouvimos as vítimas, nós ouvimos seres humanos, que nesse planeta em que nós vivemos são as criaturas mais importantes, mais importante do que a mãe natureza, mais importante do que todo esse hábitat que nos cerca, do que qualquer outra criatura que não seja os seres humanos. E ouvimos seres humanos falando sobre essas contingências inevitáveis de quem está vivo, sobre a questão da morte, se situando diante da questão da morte, se situando diante da questão da dor. E aí nós vemos os seres humanos, na sua diferença, o que é a expressão também de uma riqueza muito grande. Como nós somos, como nós somos diferentes, como nós somos diferentes. Como nós ouvimos aqui, cada depoimento é uma história muito singular, muito única e muito ilustrativa, muito... uma lição para cada um de nós. Todas as histórias de cada um nos completam extremamente. Por isso que foi uma sessão extremamente comovente. Eu saio daqui, eu não vou esquecer nunca mais as coisas que eu vi aqui. Cada uma das histórias, para mim, foi extremamente relevante. E eu agradeço muito a vocês. Nós temos... agradeço a todos nós termos conseguido fazer esse dia, esse evento, tornar... conseguido viver juntos esse evento, que foi uma coisa tão construtiva, certamente, em nossas vidas, e construtiva para a história, para as histórias que a Comissão da Verdade tem que resgatar e tem que contar. Esse tipo de evento reafirma que nós não podemos sobrevalorizar, que um relatório é superimportante, mas que nós... que esse tipo de vivência, não é? Não... ele não se confunde e ele não... ele não é menor do que um relatório que nós possamos conseguir produzir. Então, um beijo para cada um de vocês, um abraço muito afetuoso, tá? Todo o meu carinho, que eu sou uma pessoa muito... assim, séria, muito cisuda, não sei expressar, mas fiquem certos, que eu gosto muito de cada companheiro, tá? Obrigada.